Beleza pessoal, sou eu o Thiago Câncer no vídeo para vocês Dessa vez estou aqui com o Gol 1.0, 2013-2014 E com o seguinte problema Esse carro que a gente chegou relatando que estava com problema de estar Quando ele freia, ele chega a travar a roda dianteira E ele achou que era problema de ABS Foi numa oficina, fizeram a troca do cilindro de roda traseiro Que estava apresentando vazamento Disco, pastilha, ele disse que já tem um histórico de ele ter perdido o freio na seada de Ubatuba Para quem não conhece, ela é bem íngreme, cheia de curvas acentuadas E ele acabou perdendo o controle lá, batendo Enfim, ele disse que depois desse dia ele não teve mais confiança no freio E o freio do carro não é bom, tá? Já trocou o disco e pastilha e ele trava a roda dianteira Trouxe até a nossa oficina para nós fazermos o diagnóstico O primeiro diagnóstico, eu já falei para ele, o carro dele não tem ABS Esse carro ele não tem ABS E ele disse que já foi trocado o fluido de freio das quatro rodas Trocado o óleo do motor, tudo Mas não adianta, o freio do carro não é bom E ele trouxe para nós fazer um diagnóstico Só de andar no carro, pessoal A gente já nota que o freio traseiro não está segurando, tá? Você freia a frente do carro abaixa E não tem uma boa frenagem, tá? Você sente o freio, está freando bem a frente Mas a traseira não Vou estar mostrando para vocês aqui um teste básico Que qualquer um pode estar fazendo, tá? Aqui ele está com 79.555 O que eu vou fazer? Aqui, ó Puxei o freio de mão no último Estou aqui na rua, aqui, ó Vou engatar a primeira E vamos andar com o carro, ó Com o freio de mão puxado, ó Estou andando com o carro, ó Freio de mão puxado, ó Olha aqui Estou andando com o carro Então, não está segurando Não está segurando Essas lonas de freio de traseiro Ele disse que fizeram a inspeção Diz que a lona estava grossa Estava boa Mas, pessoal Lona grossa Com espessura grossa Não significa que ela está boa Está com 79.000 rodados Se ela está grossa Sinal que o freio de traseiro Não está fazendo eficiência Ela não está gastando Ou ela já sofreu um superaquecimento Está vidrada Então, ela não vai ter um atrito Não vai segurar o freio de traseiro Vou conduzir esse carro até a oficina É... E vou estar mostrando para vocês aí Como que está a característica dela Vocês vão acompanhando o diagnóstico Beleza? Bom, pessoal Do Gol aqui Já tirei as quatro rodas, tá? Parte do tambor de freio Observe aqui Para vocês verem Aqui a lona Para vocês verem É uma lona grossa Porém vidrada, tá? É uma lona vidrada E... Tambor gasto Muito gasto Tambor de freio Ele não tem atrito Olha lá E acaba não segurando O freio de traseiro Então vai ter que ser Substituído a lona É... E o tambor Vamos fazer a medição Para ver se dá para Fazer uma usinagem Ou vamos ter que substituir o tambor Mas está bem gasto Acho que vai ficar muito próximo Do domínio Vou ver o que o cliente vai Vou dar as duas opções Para o cliente Vamos ver o que ele vai autorizar A gente fazer O freio dianteiro Olha lá Realmente Fizeram aqui Uma retífica Trocaram Esse disco de freio Olha lá Fremax Trocaram o disco Mas observem aqui Que a pastilha Passaram no esmeril Tiraram o canto Da pastilha Pode ver que aqui Onde ele trabalha Aqui está enferrujado Está vendo? Isso não pode É um serviço Errado Que fizeram aqui Na freio dianteiro Pastilha Não se Passa No esmeril Para retirar O canto Da pastilha Em hipótese Alguma Não é recomendado Freio Trazer esquerdo O lado de lá Ele também Ele não está Travado O cilindro O cliente disse Que trocou os dois cilindros E roda E a mesma situação A lona vidrada E aqui o tambor Gasto Beleza? Passar a situação Para o cliente Passar o orçamento Vamos ver o que ele vai autorizar A gente fazer aqui Beleza? Bom pessoal Do Gol aqui Já executado o serviço Foi feita a troca Aqui da lona Olha aqui Agora lona nova Não andamos no carro ainda Aqui tambor de freio Retificado Vamos efetuar a montagem Disco de freio Agora feita a correção Retificado Recebeu em um Parzinho de pastilhas Novas E olha aqui a pastilha Que fizeram Ela já está vidrada Olha o que aconteceu Vidrada E tiraram o canto Da pastilha Isso aqui não pode Não pode fazer Olha aqui Tira o material Da pastilha Sobrecarrega O freio dianteiro E acaba tendo Comprometimento No freio Está vendo? Olha aqui Passaram no esmeril Então Agora vamos Colocar as rodas Fazer os ajustes Andar com o carro Finalizar esse serviço Aqui Bom pessoal Estou com o Gol aqui Já estou fazendo O teste de rua Mostrar para vocês O mesmo teste Que eu fiz Engatar a primeira A alavanca de frente De mão Bem puxado Forçando Agora o carro Não sai do lugar Belezinha Testado E pronto Para entregar Para o cliente Problema maior Desse carro Que estava nos freios Traseiros Que estava tendo Dificuldade Para frear Então Não tinha eficiência Dos freios traseiros Então ele acabava Sobrecarregando O freio dianteiro No entanto Que a pastilha Chegou até a vidrar Então Serviço aqui Vou dar como concluído Eu espero que vocês Tenham gostado É mais voltado Para os iniciantes Da mecânica O canal também Não é só de osciloscópio Também tem um pouco De mecânica Então Não basta só Trocar pastilha Vocês tem que Saber que A pastilha Você tem que Ou você troca o disco Ou retifica o disco Se ele estiver dentro Da tolerância Tambor Mesma situação A cada Três trocas De pastilha Já reconselho A fazer uma troca Das lonas traseiras Ou pastilha traseira Beleza pessoal Então Espero que vocês Tenham gostado Essa foi a dica De hoje E voltar para a oficina E entregar esse carro Para o cliente Beleza Valeu Até a próxima Fui